Você compra as passagens, prepara um roteiro legal, pede férias no emprego, mas muitas vezes esquece de fatores essenciais para a manutenção da sua saúde durante as viagens. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre conselhos médicos antes de viagens. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e vamos lá conversar sobre os fatores que beneficiam você para que mantenha a sua saúde e que tenha uma boa viagem e não estrague por qualquer doença. Você vai estar exposto a novas condições climáticas, vento, calor, frio, umidade. Você vai estar exposto a um estresse físico e mental, seja pela briga dos familiares que porventura aconteçam, seja porventura atrasa o voo também e aí causa um estresse. E isso facilita que você tenha alguma doença, ou se você já tiver alguma doença crônica, facilita com que haja uma certa descompensação. Por isso eu quero te dar quatro conselhos para que você fique em mente e reduza ao máximo a chance de ter uma qualidade de viagem ruim e aproveite o máximo o seu passeio. Vamos lá para o primeiro conselho? Alimentação e bebidas. Dê preferência para você mesmo abrir as garrafas que você compra da água que consome, das bebidas que consome. Não aceite nem mesmo gelo e aí se você for consumir também alimentos crus, tenha certeza de que foi bem higienizados. De preferência você faça a higienização. Se você não tem certeza, então evite de comer alimentos crus, frutas com cascas e saladas em qualquer local que você encontra. Isso vai fazer com que você reduza e muito as chances de ter um dos principais problemas do viajante, que é a diarreia. Que é uma doença que pode ser pega através da contaminação dos alimentos ou bebidas. Vamos lá para o segundo conselho? Cuidado com as doenças infecciosas. Se você for ter contato sexual nas viagens, claro que você tem que usar preservativo. Mas saiba que as doenças sexualmente transmissíveis não são transmissíveis apenas por atos sexuais. Qualquer pérfuro cortante, qualquer coisa que possa furar a sua pele, tem um grande potencial de lhe trazer infecção. Então, algumas pessoas viajam para alguns locais de culturas que tem o ritual, por exemplo, de fazer acupuntura na rua. Ou então usar seringa para algum motivo. Então você tem que ter atenção para não participar desses rituais. Ou pelo menos tenha consciência de que tem aquela chance de você ser contaminado. Seja pelos pérfuro cortantes, seja pela realização de tatuagens, porque a tinta pode estar contaminada. Seja pela colocação de piercing. Então você tem que ter muita atenção pelas doenças infectocontagiosas. Além das transmitidas por via sexual, as transmitidas por objetos cortantes, pelas tintas contaminadas e por rituais de algumas culturas. A terceira dica é, cuidado com os mosquitos. Parece uma dica besta, mas que você tem que ter muita atenção para o local onde você vai visitar. Se você sabe que esse local tem muitos mosquitos, então tem um grande potencial de transmissão de doenças também, como a malária. E aí, se você tem a certeza de que lá tem muitos mosquitos, leve na sua bagagem o repelente, o inseticido para colocar no seu quarto, aquela cortina para que você coloque sobre a sua rede ou cama, para que os mosquitos não ataquem. Use sempre mangas longas para que os mosquitos não cheguem até você. E os horários de preferência da saída do mosquito, da alimentação, pela manhã e ao final da tarde. Esses são os horários principais que os mosquitos saem para se alimentar. Principalmente as fêmeas, que é elas que sugam o sangue. E aí eles podem ter essa capacidade de transmitir as doenças como a dengue, malária, entre outras. Tá bom? Então, cuidado com os mosquitos. Quarta e última dica é sobre a vacinação. Existem algumas vacinas que você tem que tomar 10 dias antes, outras 4 semanas antes. Porque, a depender do país onde você vai visitar, ou então da região do Brasil onde você vai visitar, você tem que ter o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Esse é um documento fornecido pela Anvisa, que vai fornecer para você a garantia de você estar protegido daquelas doenças daquela região. E aí você pode ver aqui junto a esse vídeo o link dos países que exigem a vacinação e qual vacinação exige. Você pode ligar para o número que está aqui também junto a esse vídeo. Antes de fazer esse vídeo eu liguei para saber se está funcionando. Então funciona, eles dão boas informações. Tá bom? Tenha todos esses cuidados para que sua viagem seja o melhor como você planejou. Um forte abraço. Se curtiu esse vídeo, clica no joinha aqui abaixo, assina o canal e a gente se encontra em próximas oportunidades.